Aê! Simba! Espera aí, é o seguinte, eu fui de uma banda que fez muito sucesso. Quem lembra da banda Twister? Quem já embalou a sua juventude ao som dessa canção aqui? Meu amor, esse amor, dá 40 graus de fé De quem matava a lei, de quem matava a lei Quem sabe cantar é assim, como o sol derretendo em toda neve Dentro de você, dentro de você Bom demais! E hoje com a dupla Gilson e Luca pra poder animar esse lugar aqui. Simbora! 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 Ei, você pode aplaudir gente! BITCH!